Nova Art Show, Nova Art Show, Nova Art Show Atenção Avisala, avisala da campanidade Avisala pro super herói, que nós continua pesadão Essa é a gangue do Coringa, os moleque é tudo vilão Aqui na Baixa da Santista, o que fala mais alto é nossa voz Se tu tiver disposição, tu pode vir fechar com nós A picadilha dos vilão, é o que conquista todas elas Nós é os esquina sobrancelha, nós é os meia na canela E do branco, do preto, do azul, do vermelho, do todo, do laranja e do preto com rosa Nós tá pisando nas nuvens, é o bonde do doze mola Acho que hoje eu vou no estúdio, mandar mais uma tatuagem Aqui nós usa Juliette, porque absurdo é pra restart De rap só o tiro de giro, pra elas escutar o barulho Zé Bonitinho é o c****, nós é terrorista no bagulho Aqui nós é tipo coiote, caçando papalégua Só que com nós é diferente, hein Nós pega, pois vacilou, nós pega tu Se vim advogar, nós pega eles Esse é o estado de São Paulo Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde Só os três Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde Bom dia, exclusivo Trago notícia sobre aparência Sobre o estilo de que está dominando o Brasil Se você não conhece, eu vou lhe contar Aqui, agora Começando pelo corte de cabelo Que é bem ousado Eles raspam do lado Deixam arrepiado Detalhes Eles pintam de verde Quem são eles? Quem são eles? Quem são esses garoto? Que por onde passam Deixam raços Que por onde passam Enlouquece Enlouquece loucamente Os corações das meninas Não é história É a mais pura Realidade Gangue do Coringa Mais conhecida Como gangue Do cabelo Verde Avisa pro super-herói Que nós continua pesadão Essa é a gangue do Coringa Os moleque é tudo vilão Aqui na Baixada Santista O que fala mais alto é nossa voz Se tu tiver disposição Tu pode vir fechar com nós A picadilha dos vilão É o que conquista todas elas Nós é os esquinas São dancelha Nós é os meia na canela Tem do branco, do preto, do azul, do vermelho Do todo, do laranja e do preto com rosa Nós tá pisando nas nuvens É o bonde do Doze Mola Acho que hoje eu vou no estúdio Manda mais uma tatuagem Aqui nós usa Juliette O que absurdo é pra restart De rap só um tiro de giro Pra elas escutar o barulho Zé Bonitinho é um cacu Nós é terrorista no bagulho Aqui nós é tipo coiote Caçando o Papa Légua Só que com nós é diferente, hein? Nós pega, pois vacilou, nós pega tu Se vinha advogar, nós pega eles Esse é o estado de São Paulo Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde Só os três Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde Na gangue do cabelo verde Avisa lá, hein? É isso mesmo, rapaziada Baixada Santista Mó satisfação Tá ligado? É fã do Coringa? É fã da pessoa certa, moleque Aí Raspei do lado Arrepiei E detalhe Pintei de verde Essa daqui tô dedicando A todos os vilão E a todas as alerquina A você Que tá ouvindo nesse momento Aí Aumenta o som Que o bagulho é mais ou menos assim, ó Tá em choque ligar pro Batman Eu vou te dar-lhe um papo reto Nós chegou Chico na foto Quem foi que falou que no nosso país Não existe terremoto Aí aqui é o Coringa Tipo o Jordan no Basquete Sou do bonde dos vilões E aqui com nós ninguém se mete E sepa rima na hora Então deixa pra quem sabe Aqui nós é mestre de estudar Nós é mestre de desastre Então por favor avisa lá Três e treze 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 Nem é rosa e nem azul É gangue do cabelo verde Três e treze 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 e treze